Só para mostrar para vocês a paisagem O encanto que é isso aqui O cabeleire já sinalizou que a pista está livre Mas já disse que o vitrine que é Não tenho intenção de ultrapassar Não tenho atenção na cidade Então tá, voltamos daqui a pouquinho Acessando a cidade de Grande do Rodói Bom pessoal, estamos chegando Ao município de Cândido Rodói Continuamos ainda a mesma rodovia Somente o vento À esquerda aqui a Casa dos Gêmeos Então vamos mostrar agora aqui para vocês Mais um trechinho da rodovia Até nós cruzarmos o trevo Que dá acesso À campinha das missões O Cândido Rodói, pessoal É a cidade conhecida como a capital nacional dos gêmeos Música 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 Pessoal, olha essa RS-307. Aqui, pessoal, estamos chegando ao Trevo, que dá acesso à cidade de Cândido Godói. À esquerda, Cândido Godói, e nós vamos seguir em frente, reto em direção à Campinas das Missões. Então, sejam bem-vindos à Cândido Godói, e nós em direção à Campinas. Ok, pessoal, somente, novamente, reto. Assim que nós chegarmos em Campinas das Missões, a gente vai dar mais uma palhinha para vocês aí. Pessoal, até nós não íamos mostrar, mas aqui é a rodovia, mas a paisagem é muito linda, então vou ter que mostrar para vocês. Estamos agora chegando próximo ao município de Campinas das Missões. Campinas das Missões, já vamos ver certinho. A paisagem é lindíssima. Nós, nos últimos 4, 5 meses, a gente só estava saindo para o norte, em direção à Santa Catarina. Então, agora, estamos indo para o sul, para a Argentina, né, mãe? Olha só, pessoal, que coisa mais linda essa paisagem. Mata dos dois lados. Mata dos dois lados. Vale a pena conhecer, pessoal, quem não conhece essas rodovias, essa aqui é a 307, que liga a Santa Rosa, a Roque dos Alhos. E vamos subindo, após toda a subida ter uma descida, olha só o encanto da paisagem de Missões. Vamos cruzar aqui no meio da mata de novo, lá de fundo já dá para enxergar a torre da igreja de Campinas das Missões. De fundo lá já dá para enxergar a cidade. A natureza aqui é show de bola. A gente registra esses momentos aí para as futuras gerações que estão vindo, né? Porque isso aqui, com o tempo, vai deixar de desistir, né? Porque o progresso, as cidades só estão aumentando cada vez que a gente tem mais. Isso aí, então, vai ficar no registro aí para essa grisada nova aí que está chegando. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a Campinas das Missões. Pessoal, nós já temos alguns vídeos aí mostrando a cidade de Campinas. Aqui, pessoal, chegando em Campinas das Missões, ó. Somente, reto, novamente, à direita da acessa cidade. Quem quiser ver os vídeos aí, a gente tem na playlist, né? Então, agora, estamos acessando aqui a saída para São Paulo das Missões. Ok, pessoal, vamos só alinhar aqui para mostrar para os nossos seguidores. Pegando a saída para São Paulo das Missões. Voltamos já, nossos amados. Então, tá, pessoal, chegando agora aqui na cidade de São Paulo das Missões. É somente, reto, à direita aqui, ó. A gente dá acesso à cidade de São Paulo das Missões. O município é lindíssimo. Temos também lá na playlist. Quem quer acessar a cidade, olhar os vídeos aí da cidade, é só acessar a playlist. Mas nós, então, vamos cruzando reto aqui, seguindo a 307. Agora, em direção à Dona Otília. A Sul vai filmar só um pouquinho mais aqui para nós mostrar para vocês logo em frente aí a... A paisagem. Quem é antigo aí no nosso canal, que iniciou junto com nós aí, já tem essas imagens mais para vocês que estão agora chegando aí no canal. Olha só, pessoal, quanta flor linda aí, ó. Merece a paisagem aqui, ó. Queria mostrar para vocês, ó, que rodovia linda. Então tá, pessoal, daqui a pouquinho estamos chegando à comunidade da Dona Otília. Aí a gente volta a mostrar para vocês de novo. Já retornamos. Vila de Dona Otília. Isso. Então tá, pessoal, estamos dentro do perímetro urbano aqui na Vila de Dona Otília. Então, continuamos, pessoal. Pessoal, somente, reto. Epa, gai. Quebra, rola. Nigeiro, mais ainda. Pessoal, chegando aqui na Vila de Dona Otília, ó. Se eu pudesse, eu iria montar. Uma localidade que é muito linda, bonita, por sinal. Vou mostrar para o pessoal aqui, ó. Comunidade da Dona Otília, já pertence ao município de Roque González. Mostra aqui em Suíça a escola, peraí, né, ó. Coisa mais linda, né, ó. E os pais contentes, espero, seus filhos felizes regressar. Infância, infância linda. Se eu pudesse, eu iria montar. Infância, infância linda.